Passamos a apresentar Diocese em Evangelização Irmãos, na vida, uma das coisas mais difíceis que nós temos é quando nós temos que corrigir alguém. Os pais sabem muito bem disso, que educar não é uma tarefa fácil, porque educar é uma tarefa de correção. Então às vezes tem que falar assim, isso pode, isso não pode, então dá limites, não é fácil. O pai e a mãe que educa é o pai e a mãe que dá limites. O pai e a mãe que quer o bem do filho é o pai e a mãe que sabe dizer não. Um pai e uma mãe que diz sim para tudo para o filho não está educando bem aquele filho. Então o Senhor vai dizer na primeira leitura para nós isso, que nós, todos nós temos também uma responsabilidade, uma missão de profetas. Isso o pai e a mãe tem essa responsabilidade, o padre na paróquia, na comunidade tem a responsabilidade, a missão de dizer não as minhas palavras, mas as palavras de Deus. Doa a quem doer. Às vezes para mim também dizer certas palavras não é fácil, até mesmo porque o primeiro ouvido que ouve é o meu. Então eu tenho que me converter continuamente também. Mas é missão do profeta dizer as palavras de Deus. É missão do profeta amar as pessoas dizendo a verdade. A verdade com amor, com caridade é aquilo que nos liberta. Então, irmãos e irmãs, nós somos chamados a assumir essa nossa responsabilidade. Então tem o pai, a mãe, o padre, mas nós também temos responsabilidades no nosso trabalho, na nossa família. A relação também entre casal, então um tem que ajudar o outro a ser melhor, tem que abrir os olhos do outro para que o outro possa ser melhor. As relações na igreja, então quem tem uma responsabilidade na igreja tem que ajudar o irmão a ser melhor, tem que ajudar o irmão a acertar o caminho. Porque se o iníquo, ele erra o caminho e nós não falamos nada, não o advertimos, pode ser que nós tenhamos participação, responsabilidade no mau caminho que o nosso irmão está tomando. Diocese em Evangelização Diocese em Evangelização